Olá, amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero enfatizar aqui pra você que cada profissional tem seu jeito de trabalhar. E eu quero mostrar aqui pra vocês como é que eu tiro as minhas unhas postiças, tá? Aqui eu comecei fazendo lixamento, mas vocês podem estar cortando primeiro a borda livre pra depois retirar todo o produto sobre essa unha. Quero aproveitar também pra poder reforçar que não existe manutenção de unha postiça, tá? Já vi algumas profissionais fazendo, mas vocês podem estar pesquisando no Google ou seja lá o que for, aonde vocês procurarem, pesquisarem, não vai ter esse negócio de manutenção de unha postiça. A unha postiça consiste em cortá-las, retirá-las e colocá-las tudo novamente, tá bom? Então, o procedimento de como você retira suas unhas é que faz suas unhas ficarem saudáveis, tá? Com o cortador para unhas, você vai cortar toda a borda livre. Em um recipiente você vai despejar um pouco de acetona e logo em seguida você vai colocar seus dedos de molho de 3 a 5 minutos, podendo deixar um pouquinho a mais pra poder sair bem mais fácil essa unha. Deixei os 5 minutinhos certinho e ela está assim bem esbranquiçada. Com o auxílio de uma espátula eu fui afastando a unha, você percebe que ela derreteu bem, ó. Eu vou puxando ela pra cima, ela derreteu bem, assim ficaram todas as unhas. Você tem que fazer esse processo bem rápido porque a acetona ela seca muito rápido. E depois, gente, vocês vêm com uma acetona com algodão umedecido e vai retirando aí todo esse excesso que fica em cima da unha. Mas vocês podem perceber que é bem fácil de se retirar, você não precisa fazer força, que a própria unha postiça ela fica toda derretida. A única coisa que fica mais durinha é a cola. Percebe aqui, ó, no dedão, que o dedão já secou um pouquinho, ele ficou um pouco durinho, mas não muito, nada que não podia ser retirado ali. Umedeci novamente lá na acetona, vim com algodão e retirei todo o excesso. Vocês podem perceber que a única coisa que ficou aqui foi o resíduo da cola, porque a cola ela fica um pouquinho mais durinha, fica mais difícil de se retirar com acetona. Logo após, eu venho com o meu motorzinho e vou retirando todo esse excesso de cola com a mão bem leve para não agredir as unhas, porque não é o que a gente quer, né? A gente quer essa unha bem saudável, então você tem que passar esse motor com a mão bem levinha e numa rotação também bem fraquinha para poder não agredir suas unhas. Aqui eu já retirei todo o excesso de cola. E agora eu vou cutilar, lixar e já já volto com vocês. E então, galerinha, o que vocês acharam dessa unha? Ela parece saudável? É bem diferente de quando você arranca as unhas com os dentes, não é verdade? Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo. Aceito também sugestões de vídeos, tá, gente? Eu vou tentar trazer para vocês aqui no canal. Logo após de fazer todo o processo, eu venho com uma base, um extra brilho e passo sobre a minha unha. E o vídeo foi esse, gente. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. E eu deixo aqui o meu grande abraço para cada um de vocês. E muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Beijinho, beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!